Acunha menina, mais uma! Pegadinha dos couros, hoje Luiz Felipe vai dar uma trollada na irmã dele A irmã dele não gosta muito de um apelido não, qual é? É um desenho animado, Capitão Caverna! Só por causa do cabelo dela? É, só por causa do cabelo, que ela tem o cabelo curtinho E ela trabalha num salão que faz o pessoal ficar com os cabelos, né? É, faz o cabelo ficar bem enroladinho Então vamos ligar pra ela, Mariana, né? Alô? Alô, é senhorita Mariana? É senhorita Mariana Santos? É? Ah, tudo bem? Como vai senhora? Boa tarde Muito bem, boa tarde Tá tudo bem? Só um minuto na sua atenção É que nós somos de uma empresa de vídeos na internet, né? No Youtube E nós estamos fazendo uma pesquisa Para saber qual é o tipo de vídeo que as pessoas mais gostam Aham, não vejo vídeo não Nem tem internet A senhora não vê vídeo? Televisão, a senhora assiste? Não, a empresa explodiu Ah, é? É Não, deixa eu explicar por quê É porque é o seguinte A gente está lançando, relançando na realidade no Brasil, né? A empresa que eu trabalho A gente está relançando alguns desenhos animados, né? Qual é o desenho animado que a senhora mais gosta? Não, não vejo desenho Nem o Capitão Caverna, a senhora assiste? Não, não é o Capitão Caverna Olha só Olha só É o seguinte Eu sou gerente aqui de departamento E é o seguinte A gente precisa de uma nova atriz Para interpretar esse personagem no Brasil É ele mesmo? Que a gente pensou no seu nome A senhora vê com simpatia essa oportunidade? Não, não Não, mas eu deixei o cabelo O nome vai ser Capitão Caverna A senhora costuma usar cotonete? Oi? Costuma usar cotonete? Sim, na minha cabeça eu tenho uma Um cotonete sujo? Isso mesmo E a senhora esconde os cotonetes no cabelo? Isso, isso, isso Tem que te deixar tirar até o carro O cabelo de cima é mesmo enroladinho igual o cabelo de baixo? Não, o cabelo de baixo é mais ruim mesmo O cabelo de baixo é mais ruim ainda? É Isso, porra Embaixo é que a senhora guarda as coisas então, não é? Hã? Embaixo é que a senhora guarda as coisas, não é? Não, não A gente tira Já pensou em fazer uma chapinha? Não, queima Na realidade, o que está acontecendo aqui É que a senhora acabou de participar Da pegadinha dos couros Porque o seu irmão está aqui Ele quer falar com você Ei, Mário, tudo bom? Tive que ligar pra você pra passar essa pegadinha Nossa, idiota Não me bate não, hein Agora me diga uma coisa, Mariana Me diga uma coisa, Mariana Qual é o apelido dele agora pra gente sacanear ele aqui? Fala a verdade O apelido dele? Hã? É chup chup de petróleo Chup chup de petróleo Hahahaha 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 Certo, BP Hahahaha 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 Valeu Boa, Mariana Boa, boa, boa Parabéns, Luiz Petrobras Ah, beleza Vai entrar na lava jato, viu? Chup chup de petróleo Não, pode não Hahahaha Valeu, irmão